Alemão Duarte é meu vereador 3699 vote pra vereador Alemão Duarte é meu vereador Alô amigos, estou aqui para falar da candidatura do meu amigo Alemão Duarte aí para a gente fazer uma continuidade de melhoria aí para a nossa cidade, né? Peço o seu voto para ele, porque ele faz e vai fazer muito mais para melhorar a nossa cidade como eu vim fazer. Alemão Duarte é meu vereador 3699 vote pra vereador Alemão Duarte é meu vereador